Outro tema relacionado com os resultados, outra pergunta frequente nas atividades de gestão das cooperativas, é tudo aquilo que faz referência à intercooperação. O que é a intercooperação? Por que vai ser positiva para as cooperativas? O cooperativismo é uma forma de união entre pessoas que tem como finalidade principal a ajuda mútua através do trabalho, em conjunto, e que possuem em sua essência princípios que norteiam seus valores. O movimento e as cooperativas do movimento foram desenvolvendo ferramentas e linhas de colaboração e intercooperação. Algumas estaduais, outras federais, lideradas pela Comunicrabe, tudo isso já está em andamento. Deste trabalho cooperado, saíram muitas atividades de formação, algumas delas compartilhadas com outras entidades. A intercooperação é um princípio cooperativo, mas um princípio útil para as cooperativas e seus associados e associadas. As cooperativas, todas, ganhamos intercooperando. Pode ser que, hoje em dia, para que as cooperativas deem um passo a frente, tenhamos que organizar a intercooperação. E, quando fizermos o planejamento de cada cooperativa, colocaremos as prioridades dela e analisaremos o que pudermos fazer conjuntamente com outras cooperativas ou com assentamentos e acampamentos. Vamos terminando. Com a elaboração do manual de gestão e estes tutoriais, demos um passo para sistematizar e compartilhar conhecimento de gestão, cooperado e cooperativo. Insistimos, é um caminho e uma caminhada que fazem parte de um trabalho coletivo. A gente tem muita coisa para fazer. Se estivermos certos, no futuro próximo, vamos ter que dar muitos novos passos. Vamos continuar evoluindo no jeito de trabalho e gestão das cooperativas. É um grande desafio.